Há oi-ba-ói, hahaha, Ela vem na cavalgada toda tatuada... Puta mexicana, Puta menor... Beat дж sonra Peterenterili 喔 shaka, shaka tudo se acaba puta jarra, puta mexicana No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tantua da silicone na raba, no clima do México, México linda, grita Grita a alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu tô com o alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara que rala o joelho pra mim Beatle, 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 Acuski Da A.J. Rogério Oliveira Da A.J. Rogério Oliveira E se é o GFDC, o alfa do Mandela E se é o GFDC, o alfa do Mandela Dela 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 O alfa do Mandela